Se você deseja ser um comunicador de autoridade, precisa aprender a adaptar a sua mensagem para os diferentes públicos. Vou te mostrar como fazer isso de maneira eficaz. Vamos lá? Primeiro, conheça as expectativas e a linguagem do seu público. Um empresário, por exemplo, valoriza a objetividade, a assertividade na comunicação. Um jovem valoriza a descontração. E para isso, pesquise antes de falar. Use termos que façam sentido e evite jargões desnecessários, combinado? Segundo, ajuste o tom de voz e a entonação. O tom de voz muda completamente a percepção das pessoas sobre você. Públicos mais formais, o tom mais sério, pausado. Públicos mais jovens e informais, um tom mais animado também. E terceiro, adapte a profundidade do seu assunto. Ao se preparar para uma apresentação, por exemplo, pense o que o meu público precisa saber, precisa entender, para se interessar pelo que eu estou falando. Lembre-se, uma comunicação de autoridade não é aquela que fala para todo mundo, mas sim aquela que se adapta para impactar a audiência. Já salva esse vídeo para não esquecer essas informações, tá bom? Então, vamos lá.